Só alguns segundos e pronto. Agora a proteção contra o sarampo e a poliomielite foi feita com a vacinação e deixa a mãe bem mais tranquila. A prevenção é sempre o melhor a se fazer, né? Para prevenir futuramente doenças que possam causar situações desagradáveis à criança e à própria família. Toda vez que tem vacinação, você traz o bebê? Sempre. Não tem nem como não cogitar trazer, né? Tem sempre que trazer. Assim foi o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite em Santa Inês. Muitos pais aproveitaram sábado para levar os filhos para vacinar, reforçando a importância da proteção. É importante, né? Para as crianças não ter problemas, não adoecer, né? Então toda vez que tem campanha, está trazendo ele? Trago, toda vez. Muito importante para a saúde deles mesmo, né? Toda vez que tem campanha, você está trazendo ele? Sim, com certeza. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do município, a cobertura vacinal já chegou a 53,82%. A expectativa da coordenação de imunização é alcançar a meta que é de 95%. A campanha de vacinação da poliossarampo, a gente tem como meta atingir os 95% de cobertura, de um total de 5.910 crianças. Até hoje a gente já conseguiu vacinar 53% e a gente está com 3.181 crianças vacinadas. Então a gente já aproveita já para falar com os pais e reforçar a necessidade de levar as crianças aos postos de vacinação. Contra a poliomielite, o sarampo devem ser vacinadas crianças de 1 a 5 anos, independente de quantas doses já tomou. Crianças da mesma faixa etária que foram vacinadas nos últimos 30 dias não devem receber a vacina. A vacina do sarampo e da poliomielite é uma rotina. A criança tem, durante o calendário vacinal, ela tem que tomar a vacina do sarampo com um ano e com um ano e três meses. E a da poliomielite de gotinha, que é essa da campanha, a gente tem um reforço com um ano e três meses e um reforço aos quatro anos. Mas a campanha, ela é fora da rotina. Então todas as crianças, mesmo que tomaram já na rotina, tem que retornar às unidades de saúde para tomar da campanha. A campanha de vacinação segue até o final do mês de agosto. E é apenas uma mobilização, já que a vacina contra o sarampo fica disponível o ano inteiro nos postos de saúde. A gente segue com a campanha até o dia 31 de agosto, o dia que finaliza a campanha e a gente já esclarece que essa campanha não vai ser prorrogada. Então o que a gente pede é que os pais venham antes que termine a campanha. Porque como eu falei, tem a vacina da rotina, mas essa dose é uma dose adicional. Então se a criança não vier no período da campanha, depois ela não tomará essa dose. Obrigado. 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 Obrigado.